Só você querer, é só acreditar Sua fé move montanhas e ideias loucas Deixa eu te sentir, deixa eu te tocar Eu me entrego a você, pra vida toda Amor, é só você querer, é só acreditar Sua fé move montanhas e ideias loucas Deixa eu te sentir, deixa eu te tocar Eu me entrego a você, pra vida toda Amor, você tem que acreditar Que até sério, quero muito assumir a responsabilidade Te ajudar, ter espaço conquistado Se eu vou só numa tranquilidade Meu plano é te levar embora Digo com toda sinceridade Cata o que me faltou em notas Me sobrou em força de vontade Tem que decidir Se quer adiantar suas roupas, coisas pessoas E me assumir de uma vez Igual a você, eu sei que não tem De zero a dest, dou nota cem Você pode ser minha rainha do funk, amor É só você querer, é só acreditar Sua fé move montanhas e ideias loucas Deixa eu te sentir, deixa eu te tocar Eu me entrego a você, pra vida toda Amor, é só você querer, deixa eu te tocar Quero namorar você, rainha do baile, gato O que fiz foi maldade Mas queira me perdoar E eu não vim pra me criticar Vim pra relembrar, desse jeito que você faz Nosso sonho não vai terminar Não, pra dar você só tem que decidir Se quer adiantar suas roupas, coisas pessoas E me assumir de uma vez Igual a você, eu sei que não tem De zero a dest, dou nota cem Você pode ser minha rainha do funk, amor É só você querer, é só acreditar Sua fé move montanhas e ideias loucas Deixa eu te sentir, deixa eu te sentir, deixa eu te tocar Deixa eu te sentir, deixa eu te tocar Eu me entrego a você, pra vida toda Amor, é só você querer, é só acreditar Sua fé move montanhas e ideias loucas Deixa eu te sentir, deixa eu te sentir, deixa eu te sentir, deixa eu te tocar Deixa eu te sentir, deixa eu te tocar Eu me entrego a você, pra vida toda Amor, é só você querer, é só você querer DJ, solta o som para todos os apaixonados Bye Bye Ghost, manda um ritmo pra mim Deixa eu te sentir, 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 deixa